E aí galera? Boa noite, boa dia, boa tarde Vou levar a suave do Skank pra vocês Mas primeiro vamos levar o arranjo assim Vou tentar levar Ela é aqui ó Baixo, 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 cima, baixo, baixo, baixo Boa noite, boa noite O lindo que o senhor Quando ela trouxe esse lugar E me apaixonou Suave encanto Aqui o que era bom Onde ficou até bastar O que eu fiz O que eu fiz O que eu fiz O que eu fiz Saúde Ela me esqueci Tua E a linda vida Quando ela partiu É Como vai Na linha do horizonte Tem vapor, tem no sinal Viva a terra, com a flor, tem lágrima Um dia, face e noite De prazo do vento, alto Viva a terra, com a flor, tem lágrima Ela me beijou, sua vida Era linda a vida quando ela partiu Viva a terra, com a flor, tem lágrima Viva a terra, com a flor, tem lágrima Uma onda e nenhuma onda Viva a terra, com a flor, tem lágrima 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 Próxima! Próxima! Isso é o arranjo aí, galera! Próxima! Próxima! Olhinho negrezinho! Próxima! 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 Tem que tá bapando! Essa música é legal e fácil de aprender, gente. É uma das mais novas do Skank aí. Há uns três anos atrás, né? Uns três, quatro anos atrás. É uma pena. O Skank é uma banda que é um bom acabado. Gostava muito dele. Opa! Cidadão de chameta. Como foi atuado, né? Fiquei indignado. Ele ficou indignado. Mais bola, pelo amor de Deus. É uma das mais novas caras. Mais bola com dois irmãos. Mais bola por um rio que vai com a Piana. Mais bola pela mulher. Mais bola que vai com o Renato. Mais bola por sainho comigo e doente da esquerda. Tem gente só que entenda. Opa, cacete da noite, cheve a atenção, fui a doaná Sem filho e eu tosia, mas a terra não é dia, dia não Opa, cacete da noite, cheve a atenção, fui a doaná A folhada é poesia e a tecnologia é o aloj do sol Opa, cacete da noite, cheve a atenção, fui a doaná Opa, cacete da noite, cheve a atenção, fui a doaná Opa, cacete da noite, cheve a atenção, fui a doaná Salve, salve galera, tamo junto Desamensou vocês aí pessoal, é uma graça, é uma graça, tamo junto E aí como é que eu tô aí? Não tem condição de cantar Obrigado gente Obrigado Obrigado